Hello, amores, tudo bem? Hoje vamos iniciar a unidade 7, lá nas páginas 56 e 57. I can see 10 stamps. Eu consigo ver, eu posso ver 10 selos. E para isso, lá na página 58, nós temos a nossa compreensão. Então, olha só, a gente vai responder esses dois pontinhos aqui de acordo, então, com a nossa capa da unidade, tá? Vamos lá. Primeiro pontinho, what can you see on the boys' desk? Então, lá na mesa do rapazinho, do garotinho. I can see, eu posso ver. Computer, conta quantos computadores tem lá. One, two, three, four. Coloca aí para a tia. Olha o segundo. Rollers, quantas réguas tem lá, então, na mesa do rapaz? Olha lá quantas réguas. Escreve aqui. One, two, three, four, five. Books, quantos livros tem lá na mesa do rapaz, então? Não, conta lá os livros e escreve aqui para a tia. Em inglês, tá, pessoal? Pins, quantas canetas tem lá na mesa do rapaz? Conta lá quantas canetas tem e escreve aqui. E notebooks? Notebooks são cadernos. Então, quantos cadernos tem lá na mesa do rapaz? Conta lá os notebooks e escreve aqui para a tia, tá bom? Segundo pontinho. What can you see on the girl's desk? Agora, na mesa da menina. I can see, eu posso ver. Magazines, quantas revistas tem lá na mesa da menina, então? Pencils, quantos lápis tem lá na mesa da menina? Flowers, quantas flores tem na mesa da menina? Crowns, aqueles dias de cera, quantos tem lá na mesa da menina? E os stamps, quantos stamps, quantos selos tem na mesa da menina? É só olhar, então, as páginas do início da unidade, tá? Para poder fazer esses dois pontinhos, tá bom? Na página 58, tem o exercício número 1 aí. Faça como um modelo. Olha a letra A. One computer, um computador. Ao lado, eleven computers, onze computadores. Aí, a gente colocou o onze dentro do quadradinho. Olha a letra B. One stamp, um selo. Twelve, para ficar no plural stamp, o que eu tenho que fazer? Colocar o S no final. Então, vai ficar twelve stamps. E você vai colocar o número doze dentro do quadradinho. Letra C. One pencil, um lápis. Thirteen pencils. Colocar a letra S no final de pencil. Para ficar treze lápis. E vai colocar o número treze dentro do quadradinho. E assim por diante, tá, pessoal? É só, então, observar a palavra que está lá do lado. Por exemplo, a letra B. Stamp. Colocar ela no plural. Stamps. E colocar o número que está aí descrito. Que, no caso da letra B, é o twelve. O número doze. Tá bom? Na página cinquenta e nove, você tem aí o exercício número dois. E escreva os números que faltam. Vinte. Twent. Vinte e um. Twenty one. Trinta. Thirty. Trinta e dois. Como é que a gente vai escrever o trinta e dois, então? Olha o exemplo do twenty one aí. Ah, quarenta. Forty. Como é que a gente vai escrever quarenta e três? Cinquenta. Fifty. Como vamos escrever cinquenta e quatro? Sessenta. Sixty. Como é que a gente vai escrever sessenta e cinco? Observa os exemplos, tá, pessoal? Que já estão aí descritos. Setenta. Sevent. Como vamos escrever o setenta e seis? Oitenta. Eighty. Como vamos escrever o oitenta e sete? Noventa. Ninety. Como é que vamos escrever o noventa e oito? E o cem? One hundred. Então, é só observar. Tá lá o twenty. Como é que se escreve o vinte e um? Twenty one. Então, como vamos escrever o trinta e dois? Thirty two. É só observar os exemplos, tá bom? Nós vamos pular o bingo, porque não tem como fazer o bingo aqui pelo vídeo. E vamos para a página sessenta. Exercício número um. Preencha as lacunas, escrevendo os números corretos para que as frases sejam verdadeiras. Então, ó, letra A. Brazil has. Eu quero saber quantos estados, então, tem o Brasil. Faz uma pesquisinha rápida aí. Escreve aqui. É para escrever por extenso, tá? Em inglês. Letra B. One hour has. Em uma hora tem quantos minutos? Escreve aí em inglês, tá? Por extenso. Letra C. The USA have. Quantos estados, então, tem os Estados Unidos? Letra D. A year has. Quantos meses, mal, tem um ano? Letra E. The world hummingbird has. Eu quero saber, então, quantas letras tem a palavra hummingbird. Conta aí. Escreve por extenso quantas letras tem. E a letra F. A century has. Eu quero saber quantos anos tem o século. Então, você vai escrever aqui, por extenso, em inglês, tá bom? Vamos fechar aqui na página 60 com um desafio. Número 2. Descubra as sequências numéricas e complete com o número que está faltando. Os números que estão faltando. Letra A. Twenty. Thirty. Qual é o número que falta aí? E depois, fifty, sixty. Então, você vai fazendo isso em cada uma antes de chegar a letra F, tá? Vocês vão tentar descobrir qual é o número que vem aí, tá bom? Para completar essa sequência numérica. E é isso, pessoal. Qualquer dúvida, é só me chamar, tá bom? Um beijão para vocês. Até a próxima. Bye, bye.